Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje é um pouco meio triste, gente. Eu andei vendo em canais que o Alvaquim está tirando todas as danças. E a primeira dança que eu queria não está mais disponível, que é calor da cidade, que ela é tipo, eu não sei como explicar, mas se eu tiver um vídeo de alguém dançando, eu mostro aqui na tela para você. E quem tem, teve a sorte de ter essa dança aí. A segunda dança que o Alvaquim tirou foi a rebola. Cara, o Alvaquim está fazendo isso de propósito, cara. Sabe que a gente precisa, nós de YouTube precisamos, vocês inscritos gostam desse tipo de dança. E a outra que ela também já tirou foi balança. Você sabe correr, né, gente? Ele já tirou muitas. Se vocês, se você sabe de alguma coisa, mas se o Alvaquim tirou mais danças, coloca aqui nos comentários. Gente, vamos lá na Play Store reclamar eles, para eles poderem aí colocarem a dança de volta. Porque se a gente ir reclamando, eles vão ver e a gente vai colocar. Então vamos todos nós fazermos isso. Gente, compartilha esse vídeo, gente. Eu vi do canal Cachicami. Gente, vai estar aqui na descrição o canal dele. Ele disse que estava saindo. E já tem um tempinho que foi o vídeo carnaval chegando. Ou alguma coisa assim que eu pedi para minha irmã colocar a dança balanço. E ela disse que o Alvaquim tinha tirado essa dança da loja. Então vamos pesquisar, não tem como pesquisar, né? Porque não tem como. Só aquelas pessoas que realmente têm essa dança, entendeu? Bem, gente, vamos reclamar. Se vocês não sabem falar inglês, eu também não sei falar inglês. Vocês botam lá no tradutor, você fala reclamando. Você copia e manda no direct do Alvaquim oficial, tá? Tem que ser no oficial, porque no de português eles não tem como resolver, entendeu? Tem que ser no do oficial. A gente, quanto mais pessoas reclamam, mais eles resolvem colocar as danças de fotos, tá bom? Primeira dança que eu vou pesquisar para vocês, gente. É Calou da Cidade, para você ter noção que ele saiu. E eu era, até hoje, eu sou doida por essa dança. E essa dança não existe, cara. Você vê todas aqui, mas não existe, ó. Rebola. Rebola eu vou botar para vocês, mesmo que eu tenha. Olha, não aparece aqui, porque eu já tenho, né? Olha, para vocês terem noção, que não aparece para mim, ó. Só aparece essa aqui, ó. E essa aqui, ó. Balanço. Balanço. Também não aparece aqui, gente. E o Alfaquim removeu as três danças. Eu tenho um aplicativo que talvez possa voltar. Eu botar na Revolução Antica, talvez eu ache as danças antigas. Mas isso não tem como eu fazer, porque eu tenho uma conta secundária que está aí levando o dinheiro de vocês, cara. O dinheiro do sorteio de 1K. Então, quando eu acabar, eu não salvei, né, essa conta nem nada. Então, quando eu acabar o sorteio, eu vou tentar fazer isso. Botar com a Revolução Antica para ver se eu consigo essa dança. E se eu conseguir, eu trago ela para vocês, tá bom? Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aí no canal e ativa o sininho, gente. Vamos lá reclamar. Vamos todos nós reclamar e compartilhar esse vídeo, pelo amor de Deus, para chegar o mundo, gente, para todo mundo ir lá reclamar o Alfaquim para poder botar as danças de volta, tá bom? Um beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.